sejam muito bem vindos meus amigos ao nosso canal piscina limpa o seu intercâmbio de conhecimento entre o piscineiro e o dono de piscina no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer a aspiração da piscina né eu vou ensinar o básico gente para você que está começando tá vou ensinar como tirar o ar do ouro do mangote né porque o que acontece muitas vezes gente essas piscinas têm as bombas silent o que que acontece a bomba silent se der uma entrada de ar ela desliga automático né isso é uma função da bomba para não queimar então ela já desliga as bombas normais né da nautilus da dancor né da veículo não elas continuam ligado ali e no decorrer do tempo elas vão puxar a água né assim que o ar vai sair ela vai puxar só que as bombas silent né não vão fazer isso ela vai desarmar quando vê que tem entrada de ar ela vai desligar isso para não queimar né esse é um dispositivo da própria bomba então eu vou ensinar aqui ó esse é o carrinho de aspiração né é você pode estar usando qualquer modelo que você quiser da brustec modelo de escovinha isso aí vai depender do seu gosto né que que eu vou fazer ó o cabo vou tirar a peneira do cabo vou conectar o cabo no carrinho aqui ó a maioria dos carrinhos gente ela ela tem uma travinha de plástico tá eu uso parafuso que eu acho melhor isso aí vai depender do gosto de cada um então conectei o carrinho né o cabo olha só o que que eu vou fazer agora qual que é o o passo seguinte né vou pegar o mangote gente vou conectar no carrinho se você quiser colocar uma peça de adaptador para colocar no carrinho é o gosto de cada um tá eu não vou usar essa aqui eu já vou colocar na água né e vou conectar na parede da piscina aqui ó até começar a sair água aqui no carrinho ó quando começar a sair água aqui eu já vou colocar na água né e vou conectar na parede da piscina vou ligar a água lá ó ó ó vou encher o mangote de água aqui ó 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 tem o cuidado com o telefone aqui gente se não o telefone vai molhar né ó 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 começou a sair água no carrinho gente Eu já vou desligar E já vou conectar lá Vou conectar aqui na parede Vou tirar a tampinha Tem uma tampinha aqui O buraco fica na parede Já vou enroscar aqui direto Aqui é só enroscar E uma dica importante Na hora que você for Tampar Não aperta muito a tampinha Não que dá pressão Agora já vou colocar O carrinho dentro da piscina Vou pôr aqui na escada Que é a parte mais rasa Com cuidado bem devagar Para não mexer a sujeira E agora o que eu vou fazer Eu vou ligar a bomba Eu vou ter que fazer as funções aqui Fecha o ralo de fundo Abre a aspiração Fecha o retorno Se tiver a cascata aberta também fecha E a alavanca aqui Eu vou colocar no drenar Eu vou esperar drenando ali E vou abrir o esgoto Aí agora é só ligar a tomada Já vai funcionar Beleza? Já vai começar a aspirar Ó Já tá puxando Tá vendo? Ó Não deu aquela entrada de ar Tá vendo? Já tá puxando Beleza gente? Então é isso aí O nosso canal Ensinando você piscineiro Você dono de piscina Um abraço pra vocês